Olá, querido telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição deste que eu sou o programa Pergunta da Semana. E nesta edição temos uma questão muito interessante, afinal de contas, que nome desse a pessoa aqui vendo o jornal? Pois é, interagiremos com os nossos queridos cidadãos da cidade de Vila Ancúlios para sabermos acerca da nossa questão de Pergunta da Semana. Afinal de contas, que nome desse a pessoa que vende o jornal? Então, vamos, 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 vamos e vamos. Olá. Quer falar? Olá. Oi. Nome? Germi. Que nome desse a pessoa que vende o jornal? Hum? Que nome desse a pessoa que vende o jornal. Que vende o jornal, sim? O que é isso? Como se dá, dicas? Pois. Jornalista. Hum? Jornalista. Vendor de jornal. Ardina. Jornaleiro. Jorneiro. Pode escolher. Jorneiro. Jorneiro. Muito bem, verdade. Olá. Olá. Naomi. Hum? Naomi. Ventura. Ventura. Quem não dá sapso que vende o jornal? Fui. Que se dá, dicas? Da, dicas. Da, dicas. Da, dicas. Da, dicas. Olá. Naomi. Maris. Maris. Quem não dá sapso que vende o jornal? Inspira. Olá. 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 O meu nome. Sim? unto. Você vai me perguntar. Como? Ok. Olá. Nomi? É isso aí. Olá. Nomi? Simion. Simion, quem vem do jornal? 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 Claro. Olá. Oi. Mais uma questão. Quem nome dessa pessoa que vende jornal? Eu diria vendedor de jornal. Vendedor de jornal? Sim. E dando continuidade ao nosso programa Pergunta da Semana, continuaremos a interagir com os nossos queridos cidadãos para sabermos acerca da nossa questão, da nossa Pergunta da Semana. Afinal de contas, quem nome dessa pessoa que vende jornal? Será que é a Ardina? Será que é jornaleiro? Será que é jornalista? Será que é vendedor de jornal? Eu não sei, por isso estou aqui, na cidade de Vila Alcooles, para procurar saber a resposta certa da nossa questão da Pergunta da Semana. E vamos continuar a interagir com eles. Olá. Como está? Estou bem. Nome? Elis Marques. Que nome dessa pessoa que vende jornal? É. É. É tão complicado. É. Complicado? É. Uma pessoa que vende jornal? Sim. Não faço ideia. Não faço ideia. Não sei. Pois dá diga. Vendedor de jornal? Não. Jornaleiro. Jorneiro. Jorneiro. Ardina. Jorneiro. 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 Criar. Criar. Olá. O que é que vem do jornal? Jornal? Não sei bem. Porque... Bem, na cidade vem de vez em quando. Não é sempre que vem aqui na cidade. Tá bem. Obrigada. Oi. Naomi? Oi. Quem é que vem do jornal? Não faço ideia. Não pode estar tão tarde? Não. Olá. Como está? Quem é que vem do jornal? Quem é que vem do jornal? Ai que pena. Como? Não conheço. Não pode tentar. Ela mora ainda... Estou nisso. Estou nisso. E300. Combalou o chevelo. Amalê. Olá. Nomi? Nordinho. Nordinho. Que nome da pessoa que vende jornal? Não sabe. Não sabe? Não pode tentar. Nordinho. 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 Não. Que nome da pessoa que vende jornal? Eu não sei. Sabes? Não podes tentar mesmo. Tentar? Nada. Nada. Não será vendedor de jornal? Eu não sei. Sabe? Jornaleiro? Eu não sei. Ok, ok, ok. Como está mãe? Estou bem. Que nome dessa pessoa que vende jornal? Dando continuidade ao nosso programa, querido telespectador que está assistindo-nos aí de casa, não esqueça de comentar, de partilhar, colocar o seu like, até deixar a resposta acerca da nossa questão do perguntar da semana. Se é que é novo no canal, subscreva-se, ative o sino de notificações, assim pode seguir-nos nas nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter. você estará parte de todas as novidades da sua Vilanculo TV. Compartilhe, compartilhe, dê dicas, até algumas sugestões, críticas e aqui nós agradeceremos. vamos continuar com o nosso programa Pergunta da Semana. Olá. Olá. Olá, como está? Estou bem. Nome? Eu conheço Alberto. Que nome dessa pessoa que vende jornal? Que vende jornal? Que pessoa? Não é jornalista. Também não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Vende jornalista. Vende jornalista. 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 Para mim, é jornalista. É jornalista. Que bom. Obrigada. Eu vou te mandar um tchau também. Olá, mãe. Como é? Oi. Como está? Que bem. Que nome dessa pessoa que vende jornal? Nome da pessoa que vende jornal? Sim. Que jornal? Jornais. Jornais que vendem. Jornais que têm notícia. Que bom. Não tem não se formassem emissão. Não tem não se formassem emissão. Sim. Pode tentar? Pode ser jornalista. Vem de orto de jornal, jornalista. Ok. É, pá. Estou muito gostei de informação. Ah. De nada. Olha. Como está mais? Quem não me descepsou que vende jornal? Vende jornal? Sim. Como é? Nome? Cristina. Que nome dessa pessoa que vende jornal? Como está? Nome? Sou pai. Que nome dessa pessoa que vende jornal? Quem é essa pessoa? A pessoa que vende jornal. Aqui? Sim. Pessoas que vende jornal. Tem aquelas que vende nas ruas, tem aquelas que têm só as pessoas que vende jornal. As próprias bancas e vende o jornal. Não sei. Não sei. Não quero tentar um pouco puxar a mim. Não, não, não. É desta forma que chegamos a mais de um fim de uma edição do seu programa Pergunta da Semana. Afinal de contas, que nome dessa pessoa que vende jornal? Pois é, hoje interagimos com os nossos queridos cidadãos para sabermos acerca da nossa questão de Pergunta da Semana. E alguns conseguiram acertar o jornaleiro Ardina. Pois é. A pessoa que vende jornal tem o nome de Jornaleiro. Jornaleiro. Quer dizer, o espectador não é mais. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. O Youtube, o Facebook, o Instagram e o Twitter com o nome VilanculoTV. Assim, você estará a partir de todas as novidades da sua VilanculoTV. Tchau. Muitos beijinhos a ti nosso querido telespectador fiel à nossa programação. Tchau, tchau, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.